É o DJ Flash, executando geral Me vou lá, me vou, me vou, me vou Se não cair, me vou, me vou Se não cair, me vou, me vou, me vou Vire esse maconha segurando, vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção com o bagulho é doidão, trava essa puta que cara safada Senta malvada, pica malvada, pra fora ponta da pica Senta malvada, pica malvada, pra fora ponta da pica doida de maconha A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.